Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão Até o meu coração se deu, eita, tudo se rendeu Quem não louvará, quem não temerá Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão Até o meu coração se deu, eita, tudo se rendeu Quem não louvará, quem não temerá Veja a vida estar tão perto Prove a paz não estar tão longe Cabe as sombras que nos seguiam Quebrou o cristal do nosso orgulho Ao chão Ao chão Deja a vida estar tão perto Prove a paz não estar tão longe Cabe as sombras que nos seguiam Quebrou o cristal do nosso orgulho Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão Até o meu coração se deu, eita, tudo se rendeu Quem não louvará, quem não temerá Quem não temerá o rei Quem não temerá o rei Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão Até o meu coração se deu, eita, tudo se rendeu Quem não louvará, quem não temerá o rei E importa que Ele cresça Maior que toda a sombra A gente projetou E torna que Ele seja O único Senhor E torna que Ele seja E torna que Ele seja O único Senhor E torna que Ele seja Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão Até o meu coração se deu, eita, tudo se rendeu Quem não louvará, quem não temerá E torna que ele seja E torna que ele seja Importa que Ele seja Maior que toda sombra que a gente projetou Importa que Ele seja O único Senhor Importa que Ele cresça Maior que toda sombra que a gente projetou Importa que Ele seja O único Senhor Veja os nomes de outros reis Volta-nos ao chão Até o meu coração se deu Eita, tudo se rendeu Quem não roubará Quem não temerá Quem não temerá Quem não temerá Quem não temerá Quem não temerá